Como é que é você no seu ambiente de trabalho? Você é um cara apaixonado por aquilo que você faz? Ou você é um cara que empurra com a barriga? Vai só por obrigação. Eu vou te apresentar, aliás, ele já tá aqui no estúdio, vai bater um pau. Vem cá, João, vem cá. Tá o microfone, João, vem cá. Vamos chamar junto essa reportagem, rapaz. Pode passar aqui por aqui, pode vir. Aqui ao vivo nós não temos conversa não. E aí, meu parceiro? Tranquilo? Como é que tá? Onde que ele fica, Diego? Aqui desse lado? Aqui? Aí, bonito. Aqui, ó. Ei, você é o cara que bombou na rede social pelo amor seu ao trabalho. Paixão. É assim que tem que ser, meu querido? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Então, eu tenho uma paixão, peguei um carinho enorme por esse serviço. É uma coisa, assim, que a gente distrai a cabeça, a gente corre atrás do lixo, a gente pega, às vezes até a gente brinca. Tem bastante criança. Porque vamos falar a verdade, que não é fácil ter o trampo, né, irmão? Não. Porque, assim, você tá coletando o lixo das pessoas, né, cara? O cheiro não é agradável, é uma rotina maluca porque o caminhão tá ali, você tem que pegar rapidinho e juntar e tal. Mas se você for levar com tristeza, você nem trabalhar não vai, né, cara? Não. Se levar o serviço na tristeza, não vai. Então, a gente tá ali no calor do momento, a gente corre, aí a gente pega o lixo, aí tem bastante criança que brinca. Ah, o tio do caminhão, o tio do caminhão. Aí, tchau, tchau. A gente sempre naquele carisma e sempre alegre. Que top. Ó, a gente tem uma reportagem do Rafa Sanches pra mostrar pra vocês um pouquinho do trabalho do João, que tá bombando na rede social por amor aquilo que ele faz. Já bato mais um papinho com ele. Vamos ver a reportagem. Corre, pula, pega mais um saco de lixo, corre mais um pouco e assim segue a vida do João Valente. É possível que você já tenha visto ele pelas ruas de Londrina. Se não viu pelas ruas, pode ter certeza que já viu na telinha do celular. O cara é um fenômeno, meus amigos. Olha aqui, 70 mil seguidores do TikTok. Mais de 100 mil no Instagram. E cada vez coletando mais fãs. Ah, e na rede ele é John. Fica mais chique, não é verdade? Ele viralizou mostrando o dia a dia recolhendo lixo nas ruas aqui da cidade. Sempre com muita animação, agilidade e uma boa trilha sonora. Já é do Zé, daquele cara que correu atrás. Já é do Zé. A fama do John aumentou mais ainda quando o perfil da prefeitura de Londrina repostou um dos vídeos dele. Na legenda, a frase exaltando quem tem amor pelo que faz. Até o meio da tarde desta segunda, mais de 7 mil likes e 300 comentários. bombando. No perfil, ele não mostra só o dia a dia, não. Dá uma olhada. Também mostra a look do dia e entra nas trends do momento. Tipo essa. E autoestima, hein, parceiro? Nesse aqui também. E claro, você acha que ele não ia brincar com a própria profissão? Mas com o perrengue ou sem, essa foto aqui resume tudo. É o gostar do que faz e o sorriso no rosto que transformam a realidade de cada um. O valente gari que é um fenômeno na internet. Ô, John, como é que teve a ideia de fazer os vídeos? Você falou, meu, vou começar a fazer vídeo pra internet. Então, eu via bastante conteúdos, assim, sobre a coleta de lixo. Aí eu falei assim, junto com o meu primo, que ele também grava, ele grava meus vídeos. Ele que é o cameraman. Até então, eu falei assim, será que compensa gravar? Tipo assim, e muita gente zoando. Muita gente brincava comigo, ah, servicinho é tranquilo, que não sei o quê. Eu falei assim, eu vou gravar um vídeo mostrando o meu dia a dia. Aí eu postei. Aí eu comecei a gravar, eu falei assim, eu achei legal. Deu uma repercussãozinha boa. Aí eu falei assim, vou gravar mais um pouco. Comecei a gravar, a gravar, até que eu levei isso como os vídeos que eu fazia só por brincadeira. Passou a ser um trabalho pra mim na internet. Que massa. O que é a maior dificuldade hoje do coletor de lixo em Londrina? A maior dificuldade que a gente passa são caco de vidro, espeto de churrasco, seringa. Até então... Até a seringa? Sim. Até então, no meu canal no YouTube, eu faço dicas também. Dicas como descartar caco de vidro, espeto de churrasco, seringas. Como que eu posso, por exemplo, colocar o caco de vidro? Quebrou um copo lá em casa, onde é que eu vou colocar pra não machucar o coletor? Então, no meu canal eu pego uma garrafa pet, aí com tampa a gente corta, coloco o caco de vidro, coloco ela por baixo e passo uma fita e já deixa sinalizado pra gente. Com o espetinho de churrasco mesmo, aí não machuca ninguém. E tipo assim, bastante pessoas, onde o meu setor, onde eu trabalho, tem bastante gente que coloca uma caixinha, deixa bem isoladinho e coloca, cuidado, vidro. O que você queria dizer, cara, pra quem tá assistindo agora em casa e de repente aquele cara que dá migué no trabalho, fala, ah, rapaz, eu tô empurrando com a barriga. Você é o cara que faz o negócio acontecer. O que você tem a dizer pra essas pessoas? Então, pras pessoas que querem seguir um sonho de ser influencer, tem que persistir. Porque se, o que nem eu falo, o difícil é a gente começar. Depois, a gente vai, então é que nem eu falo, nunca ter preguiça do que for fazer. É isso aí. Sem sempre ter persistência, trabalhar, que uma hora vem. E a gente pode não ser influencer digital como ele é, que tem mais de 100 mil seguidores. Mas você pode ser influenciador do bem no seu trabalho. Você pode ser um bom exemplo, né, João? Tenho certeza que você motiva a galera a trabalhar também. Sim, sim. E você aprende-se em casa o pai que tá aqui gravando com a gente, né, Agnaldo? Agnaldo tá gravando, é piloto também, né? É o piloto. Vem cá, Agnaldo, vem cá, só pra dar um oi pra galera aqui, ó. Vem cá, rapidinho aqui, ó. Pode entrar, pode entrar com o telefone aqui. Vou arrumar um microfone de mão pra você aqui, ó. Como é que você tá, meu irmão? Deixa eu pegar o microfone aqui, eu vou pegar o microfone seu pra você poder bater um papo. Pai e filho aqui, ó. Pai e filho, vem cá, dá pra vir ele aí, obrigado. Pai e filho, você trabalha já com coleta há quanto tempo, Agnaldo? Em janeiro agora vai fazer oito anos. O que que você conseguiu ensinar pro filho? Ah, muita coisa, né? E hoje aprendendo com ele também. É uma via de mão dupla, um ensina o outro, né? Isso, isso, com certeza. E eu sempre falei pra ele, você vai trabalhar sempre que você faz com amor. É isso aí. E que nem eu gosto de caminhão, já vai quase 30 anos em cima de caminhão. Eu gosto de caminhão e gosto do serviço da coleta também. Você acha que tá faltando o exemplo dos pais pros filhos hoje, Agnaldo? Pra você ensinar um menino bom como você ensinou o João? Ah, eu acho que talvez sim. Sim, assim, eu tentei ensinar o melhor pra ele. Sempre tentei ensinar o melhor, nunca... Mexer com coisa errada. É, e a decisão de seguir o caminho certo ou não é tua, né? Seu pai pode te ensinar, mas quem vai querer seguir o caminho certo ou não é você, né, João? Você escolheu o caminho do bem. Escolheu o caminho do bem. O nosso, querendo ou não, os pais, eles querem a melhora pra gente, né? E é isso que muitos filhos não entendem, né? Porque às vezes o pai pega no pé... Eu conversei com os meus filhos sobre isso no final de semana. Eu falei assim, ó, molecada, o pai e a mãe nunca vão querer o mal de vocês. Então a gente pega no pé, é pra ensinar vocês o caminho certo. Mas a decisão de tomar o caminho certo é deles, né, Agnaldo? É, às vezes a gente fala, né, eles acham que a gente é chato, né? Mas nunca quer o mal deles. Por mais pais chatos desse mundo que a gente tem que ser. Ô, João, finaliza então com o seu Instagram. Qual que é o Instagram pra galera poder seguir? Meu Instagram é johnvalente com dois E. Olha lá, tá aparecendo a ex tela pra mim, Diego, com o Instagram dele pra gente poder mostrar, ó. John Valente, tá até o verificado, rapaz. O cara tá demais aqui, ó, 114 mil seguidores. Tá bombando na rede social. E o canal no YouTube tem o link aqui também, ó, pra você poder seguir o João. No YouTube e TikTok. Irmão, sucesso pra você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, tá, cara? Ah, tá, quero que você ficasse aqui mais um pouquinho. Segura o microfone aqui, Agnaldo, fazendo um favor. Vou mostrar pra você um vídeo que tem um quadro aqui no programa, chama Viral do Parra. A gente pega um vídeo que tá bombando. E a gente fez questão de escolher esse vídeo justamente porque você ia estar aqui com a gente. Roda o vídeo que eu quero na sequência comentar. Põe pra mim aí, ô, Diegoão. Olha lá, olha o cara, olha o que ele faz. Ele pega uma casa com jardinzão, assim, só mato, né? Ó, ó o talento que o cara dá no serviço. Ó, nem dava pra ver que tinha uma calçada aqui, né? Ó, o cara roça, depois vem passando com soprador, vem derrubando que tem que derrubar. E ó como é que fica, ó. Ó, nem dava pra ver que tinha uma calçada aqui, né? É aqueles vídeos que eles fazem, o vídeo satisfatório esse. É, isso aí. Mas você viu como é que ficou? Ou seja, João, independentemente da profissão que a gente vai seguir, cara, seja o cara o maior empresário do mundo, seja o cara um professor, um advogado, um jornalista, um coletor de lixo, um médico, a gente tem que fazer as coisas com amor. Porque quando a gente faz com amor, o resultado tá aqui, né, irmão? Resultado satisfatório esse. E eu gosto bastante de ver vídeos assim. Até tem na minha For You, do meu Instagram, bastante vídeos assim, de pessoas trabalhando que pegam a casa assim, coisa mais... Arrebentada. Arrebentada e transforma. E transforma ela, deixa a coisa mais bonita. Então é que nem eu falo, é pessoas que ele grava o dia a dia dele e também é a paixão que ele tem. Mas se você entende que você faz isso também, que você pega o lixo, que ia ficar na rua ali contaminando a cidade, você deixa a cidade limpa. Você também é um transformador. Obrigado. Às vezes a gente nem sabe disso, né? É verdade, né, Aguinaldo? O cara é um transformador, ele nem sabe disso. E você também, porque você é o cara que puxa, que tá na bolera aí do caminhão. Gente, queria deixar um minutinho pra vocês, mandarem um abraço, falarem o que vocês quiserem e deixar aqui nem último recado. Fica à vontade, Aguinaldo. Começar pelos mais velhos. Tendo a agradecer a todos os seguidores do João e mandar um abraço pra toda a coleta de Londrina ali da empresa Sistema. Legal. E fala, João. Eu queria agradecer a todos os meus seguidores. Me abraçaram. E eu venho agradecer também a todos os coletores da Sistema. Todas as pessoas terceirizadas. E vim agradecer também, paizão. É isso aí, mano. Maior exemplo, né, cara? Incentivou. E um abraço aí pra todos vocês aqui. Vamos juntos, repitiu demais aqui no nosso WhatsApp. Bom, boa participação de vocês aqui. Aguinaldo, por mais pais chatos nesse mundo, que amam os filhos e que querem ver o melhor pra eles, tá? João, sucesso, meu querido. Obrigado. Deus abençoe, tá? Amém. Tamo junto, irmão. Deus abençoe você aí. Transformando a vida das pessoas. Obrigado, meu irmão. Obrigadão. Viu? Viu? Viu?